Maria, um acidente, é? Um acidente, né? Tu agradecer até a dona Ana Eva, que fez as fotos pra gente, nos avisou desse acidente. Foi ali na Avenida Brasília, onde uma motorista perdeu o controle do veículo, desgovernou e acabou entrando ali no engradado, no muro da PAI. Olha, derrubou o muro, gente! Derrubou, é, derrubou. Puxa vida! Ali na PAI, na Avenida Brasília, é uma descida, né? Pelo jeito, aparentemente ela tava descendo. Só que atravessou a pista e acabou derrubando, na outra foto da VVB, derrubou a grade. Puxa vida! Corpo de bombeiro no local, polícia militar, ali a defesa civil, que eu já tô vendo o uniforme ali, né? A defesa civil também. Parabéns aí, rapidamente foram até o local. O acidente perto da dona Ana Eva, ela que se assustou, dona Ana Eva tava fazendo as coxinhas na hora, né dona Ana Eva? Ela faz a coxinha bonitinha, levou um susto, Ana! Levou um susto! E aí ela correu lá e fez as fotos pra nós. Obrigado, dona Ana Eva! Graças a Deus, nenhum ferido ali, né? Na PAI, um prejuízo aí pro veículo e também pro muro da PAI, mas graças a Deus, nenhum ferido. Agora, acidentes acontecem, né? Tem que ser levantado, o que de fato aconteceu aí, foi um problema mecânico, se foi um mal-estar da motorista, algo aconteceu, né? Tem que ser apurado. Agora, o impacto foi forte, hein? O Escort ali acabou derrubando, é o Escort, se não me engano, XR3, acabou derrubando aí o muro, estourando a parte de baixo e a grade também. Obrigado, dona Ana Eva! Obrigado, dona Eva!